A formação de advérbios em mente é feita com o acréscimo desse sufixo, a forma feminina do adjetivo. Então, se você tem o adjetivo rápido, aí vamos colocar aqui rápido, aí nós já sabemos que de rápido vamos pegar a forma feminina dele e acrescentar mente. Então, rápido virou o quê? Rapidamente. Assinale a opção em que? Indica a frase em que o advérbio não mostra claramente essa formação. Então, nós vamos pegar aqui. Vamos compreender o enunciado. Primeiro ponto. Os advérbios são compostos pelos adjetivos mais mente. Nós vamos pegar a alternativa em que isso não ocorre. Os prazos do concurso serão religiosamente respeitados. Então, ele era um homem religioso, transformando em advérbio e advérbio de modo. Então, religiosamente, aqui nós já sabemos que foi acrescentado o sufixo mente. Então, eu preciso daquela que não mostra claramente essa formação. Os candidatos devem ser imediatamente como? Então, advérbios terminados em mente, em sua maioria advérbios de modo. Então, de forma imediata, imediatamente. Então, aqui foi formado. Descarto também. Alguns candidatos estudaram desesperadamente. Eles estudaram de que forma? Do desespero vem a palavra desesperadamente. Então, aqui eu também vou descartar. Desesperado, adjetivo e advérbio desesperadamente. Brevemente, os candidatos aprovados serão chamados. Brevemente, aqui eu vou pegar o quê? Em breve, não é isso? Em breve, brevemente, eu já tenho que são advérbios. Então, aqui vou marcar a alternativa D, por quê? Brevemente vem de quê? De breve, em breve. Breve, em breve. Brevemente é advérbio. Então, aqui são sinônimos. E não ocorreu o quê? Como aqui na alternativa A. Religioso, adjetivo. Religiosamente, advérbio. Aí eu peguei, então, do adjetivo religioso, acrescentei na sua forma feminina ou sufixo mente, aí virou advérbio religiosamente. Agora aqui, breve não é adjetivo. Breve já sei que é o quê? Advérbio. Breve, brevemente. Os resultados são de modo provisório, provisoriamente, da mesma forma que nós fizemos lá com religiosamente. Descarto a alternativa E. A única aqui é a alternativa D. Em cada opção a seguir, foi destacado um substantivo do texto acima. A opção em que o adjetivo referente ao substantivo destacado está incorreto é... Nem vou ler o texto, vamos direto às questões. As alternativas, você otimiza seu tempo. Livros e materiais necessários. O que nós precisamos de marcar aqui? A opção em que o adjetivo referente ao substantivo destacado está incorreto. Então, esse necessário, ele está se referindo a livros e materiais. Vamos ver aqui. Preparar salas com livros e materiais necessários. Sim. Então, necessários aqui está se referindo aos dois substantivos. Então, está correto, eu preciso do errado. Pedidos interessados. Advogados, partes e estagiários presentes. Vamos ver aqui, onde está? E dar as informações aos advogados, partes e estagiários presentes. Então, estavam presentes os estagiários, as partes e os advogados. Então, está se referindo. Pedidos interessados. Pedidos interessados. Anotando os pedidos de preferência pela ordem de chegada dos interessados. Nada disso aqui. Pedidos, então. Alternativa, se gabarita a questão. Por quê? Esse adjetivo não está se referindo ao substantivo destacado. Anotando os pedidos de preferência pela ordem de chegada dos interessados. Então, já venho e marco a alternativa C. Vamos ver aqui. A próxima. Auxiliar o secretário de Câmara quando solicitado o auxílio. O que foi solicitado o auxílio? Auxílio substantivo e solicitado adjetivo. Está se referindo. Vamos marcar a alternativa em que a forma de superlativação do adjetivo está identificada incorretamente. Aqui vem de quê? De superlativo. Então, superlativo do adjetivo. Então, quando você observa de superlativo, é diferente de comparativo. Superlativo é um que é mais que todos aqueles da mesma classe. Então, o Everest é altíssimo. Prefixo de um sufixo. Olha o sufixo. Imo aqui. Altíssimo. Por exemplo, se eu disser facílimo, também é a presença de um sufixo. Então, vou descartar porque aqui foi identificada a superlativação de maneira correta. Heitor é alto, alto, alto. Repetição do mesmo adjetivo. Aqui também está correto. É o mesmo adjetivo. Alto, alto, alto. O pico da colina é alto para burro. É uma locução adverbial. Quando eu falo lá que ele é alto para burro, quer dizer que ele é o quê? Muito alto. Se é muito alto, esse muito aqui, eu já sei que é o quê? Um adverbio. Neste caso aqui, nós temos o quê? Uma locução adverbial de intensidade. Então, aqui, observe. Que estranho, né? Se você não estiver habituado às leituras, você vai acabar achando que não pode ser essa, que ela está incorreta. E não. Alto para burro quer dizer muito alto. O balão está muito alto. Auxílio de outro adjetivo. Alto para burro, muito alto. Muito aqui, eu já sei que é o quê? Um adverbio de intensidade. Então, vou marcar a alternativa D, porque ela está incorreta. Nada disso. Outro adjetivo, não. Aqui é um adverbio. Adverbio é a palavra que vai modificar. O adjetivo, o verbo e o próprio adverbio. Neste caso aqui, nós já vimos o quê? Que este alto aqui, ele exerce a função de adverbio. Por quê? O adjetivo é a palavra que modifica. Ou melhor, o adverbio é a palavra que vai modificar. O adjetivo, o verbo e o próprio adverbio. Correto? O novo edifício é super alto. Junção de um prefixo. Olha aqui, o prefixo super. Então, nós já sabemos aqui que está correto, não vai gabaritar a questão. E é super alto mesmo, super mercado. Então, esse prefixo super, quando o prefixo terminar em R e a palavra da frente começar com vogal, nós vamos escrever junto. Então, a junção de um prefixo, correto? Entre os adjetivos abaixo, aquele que é classificado como de relação. Adjetivo de relação é aquele que tem valor objetivo, correto? E também não sofre modificação de grau. Ele não vai para o superlativo dentro daquele contexto. Então, nós vamos buscar esse adjetivo de relação, aquele que tem valor objetivo, que não expressa a opinião. Então, é, é, independe da opinião. Artista famoso, eu tenho que buscar aquele aqui. Aquele que é classificado como objetivo, não sofrendo modificações de grau. Vou buscar, então, o adjetivo de relação, aquele que é objetivo, que independe da opinião. Artista famoso, para você é. Para mim, não. Então, aqui eu já sei que é um adjetivo subjetivo. Descarto, eu preciso de um objetivo. Aquele que não sofre modificações de grau. Bolsa cara. Ok, eu posso falar bolsa caríssima. Famosíssimo. Olha aqui, isso daqui já é uma superlativação. Superlativação. Então, aqui já sofre modificação de grau. Eu poderia falar, ele é famosíssimo. Se sofre modificação de grau, eu já sei que não é adjetivo de relação. Então, descarto aqui. Roupa importada. Roupa importadíssima. Roupa muito importada, não. Então, aqui eu já sei que eu tenho um adjetivo objetivo. Um adjetivo de relação. É aquele que independe da opinião. É e pronto. Roupa importada, ela é roupa importada. Eu não uso, por exemplo, falar também que ela é muito importada. Então, é importada, ele não vai sofrer modificação de grau. Não vai ter importadíssima, por exemplo. Admirável. Admirabilíssima também. Bem, ok, é um desempenho admirável para o aluno, mas para o professor não. Então, vai ser subjetivo. Eu preciso de um objetivo. População pobre. População paupérrima. Então, sofreu modificação de grau, não é adjetivo de relação. Então, já venho aqui e descarto também. Eu precisava daquilo que é classificado como adjetivo de relação. Adjetivo de relação é aquele que tem, é um adjetivo que a gente chama de adjetivo objetivo. Que independe da opinião das pessoas. Se eu falar pobre, depende da opinião de quem? Admirável também. Agora, importado não. Importado para todas as pessoas é importado. Então, nesse caso é objetivo. Assinale a frase em que a qualificação expressa por um adjetivo foi explicada. Vamos ver qual foi explicada. O cenário do local é encantador, com seus jardins permanentemente floridos. Aqui está explicando o que é algo encantador. É aquele que tem os jardins floridos. Então, aqui já foi explicada. O concerto foi fantástico, apesar do mau desempenho de alguns músicos. Fantástico é mau desempenho? Não foi explicado. Cenas aterrorizantes parecem atrair público para o cinema. Ser aterrorizante é algo que vai espantar as pessoas. Uma mulher bonita tem fama entre o público masculino. Uma pessoa bonita, ela tem de ter fama? É aquela que tem fama? Não, tem muita gente bonita que não tem fama. Então, não está explicando aqui o adjetivo. Os pratos caros nem sempre são os mais bem apreciados. Se é algo caro, nem sempre é o mais bem apreciado, não está explicando o adjetivo caro. A única que vai explicar aqui encantador é o quê? Que os jardins são aqueles cenários ou aqueles locais cujos jardins são permanentemente floridos. Assinale a opção em que o adjetivo destacado é classificado como adjetivo de relação. Adjetivo de relação é um adjetivo objetivo e não vai variar, não vai ter a flexão de grau. Por exemplo, moderno eu posso falar o quê? Moderníssimo. E outra coisa, aquele de o adjetivo de relação, o objetivo, ele independe da opinião das outras pessoas. A FGV cobra muito isso. Então, se eu falar móveis modernos, para mim sim, para você não. E outra coisa, dá também para fazer a flexão de grau. Então, já descarto aqui, perfume francês, francesíssimo. E, ah, eu acho que ele é francês, eu acho que não. Para mim ele é francês, para você não. Ele é de origem francesa. Então, acabou. Alternativa, adjetivo de relação é um adjetivo objetivo. Não dá para fazer a flexão em grau, por exemplo, elegantíssimo. Se eu falar equipe elegante, para mim sim. Para você não. Então, aqui nós temos um adjetivo subjetivo e nada de objetivo. Superfície extensa, muito extensa. Eu posso falar perfume muito francês? Não. Francês e pronto. Muito moderno, muito elegante, muito extensa, muito sensível. Então, todos os outros aqui, a gente pode fazer essa flexão de grau. Lembre-se de que esse adjetivo de relação, ele é objetivo e não dá para fazer a flexão de grau. Compreendido? Estácio gostava de lhe ver o airoso do busto e a firme serenidade com quem ela conduzia o animal. Nesse segmento de um romance machadiano, o autor realiza o que se chama uma substantivação de um adjetivo. O mesmo acontece no seguinte trecho abaixo, que é substantivação. É quando você vai pegar um adjetivo e vai transformá-lo em um substantivo. O airoso. Como você vai saber que é substantivação? Antes dele, veio o artigo. Então, substantiva é a palavra precedida de artigo. Agora, o mesmo acontece onde nós teremos uma substantivação de um adjetivo. O silêncio não era complexo, ouvia-se o rodar. E agora, neste caso aqui, será que eu ter rodar é um substantivo? Rodar aqui eu já sei que é um verbo. Então, aqui ocorreu substantivação? Sim. Mas foi de um substantivo? Não. Foi de um verbo. E eu preciso de quê? De um adjetivo. O proceder de Luiz, sóbrio, direto, resoluto, sem desfalecimento, sem demasias ociosas, fazia perceber a moça que ela nascera para vencer. O proceder. Se ele se proceder, por exemplo, eu já sei que é verbo. Caro concursando, a maioria das vezes essa substantivação ocorre de um verbo. E eu preciso, no caso, de um adjetivo. Apertei-lhes a mão e saí, a rir comigo da superstição das duas mulheres. Um rir, de novo, verbo. Olha aqui, artigo indefinido. Então, não serve. Mas aqui estão os retratos de ambos. Sem que o encardido, artigo, não é isso? O encardido substantivo. A roupa encardida. O short encardido. Encardido é um adjetivo. Aqui ocorreu uma substantivação desse adjetivo. Conheci as regras do escrever verbo. Então, eu já sei. Substantivação, mas de verbo. As opções a seguir mostram um verbo empregado nos textos, acompanhado de um substantivo correspondente. Vamos marcar a opção em que essa correspondência está errada. Viralizar vem de visão? Não. Vem de quê? De vírus. Não é isso? Então, viralizar vem de vírus. Visão, o verbo que vem de visão é visualizar. Alternativa A, gabarita, a questão por que está errada. Cruzamento vem de cruzar. Comover vem de comoção. Então, aqui eu tenho o substantivo recepção vem do verbo receber. Comoção vem de comover. O substantivo envio vem do verbo enviar. Muita atenção. Você já sabe viralizar vem de vírus. Provavelmente, você gabaritou esta questão lá no nosso PDF. PDF